Olá, sejam aqui muitos bem-vindos, senhoras e senhores, temos prova do fazendeiro aí em meio às noites acalorada em A Fazenda 15, né galera? César Black, Cheyenne, Alicia X e André Gonçalves, né galera, que disputam aí a permanência em A Fazenda 15. Nesta semana, um dos quatro será o oitavo eliminado da atual edição, galera, do reality show. E deixa a competição na quinta-feira. Antes disso, três deles, Alicia, César Black e Cheyenne, enfrentarão a prova do fazendeiro nesta quarta-feira. E o vencedor escapa da Berlinda. A largada da roça foi com Lili, que pegou seus dois envelopes do poder da chama e entregou o de cor laranja para a WL. Ela decidiu ficar com o poder branco, Jaqueline Grovowski decidiu indicar César Black. Nesse momento, Black e Lucas Souza tiveram uma forte discussão. Seguranças da Record TV precisaram entrar no ar e intervir por conta de ter quebrado móveis da casa em uma briga na segunda. Jaqueline perdeu sua imunidade de líder como punição. Depois iniciou a votação da casa e Cheyenne recebeu o maior número de indicações, tornando-se mais um nome na roça. Na sequência, Lili leu o envelope do poder branco, trocar o quarto roceiro por um peão da sede, ou da baia, que não tinha ido para a votação popular. Ela optou por indicar Lucas Souza para a votação da roça. A seguir, Cheyenne decidiu puxar André Gonçalves da baia para a roça. Logo após, começou a dinâmica no Resta 1 e Radamés sobrou. No entanto, Lili nobre usou seu poder e decidiu colocar Alicia. Agora, quem votou em quem? Yuri Meirelles votou em Cheyenne. Radamés Fulor votou em Jaqueline Grovowski. Tozão Chagas votou em Cheyenne. Jaqueline Grovowski votou em César Black. Cheyenne votou em Jaqueline Grovowski. Lucas Souza votou em Cheyenne. W.L. Guimarães votou em Cheyenne. Carly Fonseca votou em Jaqueline Grovowski. Márcia Fulho votou em Cheyenne. Alicia X votou em Lili nobre. Nádia Pessoa votou em Jaqueline Grovowski. Lili nobre votou em Cheyenne. André Gonçalves votou em Cheyenne. César Black votou em Jaqueline Grovowski. Enfim, galera, sendo assim, o Cheyenne foi bombardeado aí com 7 votos, estando literalmente na roça, galera. Quem você acha que vai se tornar um fazendeiro? Porque a prova começa daqui a pouquinho e logo, logo voltamos aqui com resultados para vocês, ok? E aí